Alô pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Marvila do canal Frutífero. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Olha, tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aqui a lagarta. Que ela sobe pela teia de aranha, pessoal, aqui ó. Não tô nem conseguindo acompanhá-la, ó. Ela sobe muito rápido, ó. Ó. Ela tá subindo pela teia de aranha, ó. Ó. Olha lá. Aqui, ó. Pra quem não sabe como que ela chega às vezes na sua plantação, na folha do seu maracujá, ó. Não só através da borboleta colocando os ovos, mas também, ó. Ela desce por uma árvore, por algum local, ó, de teia, ó. Até chegar na planta, ó. Aqui, ó. Olha lá, tá subindo, ó. Aí. Deixa seu like e inscreva-se no meu canal. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?